Mano, o Gabriel é um cara chato pra cacete, mano, que mano insuportável, velho, por causa disso tô começando a gostar da Marília, Marília que tá grudando ali no time da Kay Alves aí que eu tô gostando mais ainda, cara. Gente, vamos pra mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, se liga nisso aqui, velho, o Gabriel é muito chato, ele tava conversando com o Bruno, perguntando se o Bruno acha que, se a Marília, ela pensa que ela vai ganhar em primeiro lugar e tal, desse jeito que ela tá jogando, se liga nessa, velho. Você consegue vibrar isso, tá ligado, sentir a vibração de tipo, porra, eu confio, tá ligado, esse negócio, por exemplo, você acha que a Marília acha que ela vai ganhar? Ela acha. Não, não, tô perguntando, você acha que ela, você acha que ela acha que ela ganharia? Mas eu acho que não, você viu? Não, não, você acha que na cabeça dela, ela achar potencial vencedor? Você acha? Eu acho que nem a Paula. Nossa, que cara chato, mano, que cara chato, mano. Fala, você não acha, mano? Beleza, mano, por que você não guarda isso pra você, cara? Joga num jogo da Discord, não fica bancando pressão em tudo que a mulher faz, porque a sua amiga Paula tava vomitando no banheiro e ela foi lá segurar o cabelo da sua amiga Paula. E quando a Paula voltou, o Gabriel ficou falando, ah, então ela ficou se maquiando na frente do espelho e aproveitou enquanto uma mão segurava seu cabelo com a outra e se maquiava. Olha que cara babaca, velho, que cara babaca, mano. Quero muito que esse cara caia num paredão, mano, pra eu chutar ele de lá, mano. Ah, mano, vou fazer mutirão contra o Gabriel, velho. Que cara insuportável, mano. O que vocês estão achando, Gabriel? Tô revoltado, mano. Esse BBB tá me deixando revoltado. Muitos participantes ali tão me deixando de cara fechada. Enfim, se inscreva no canal e já já eu volto com mais vídeo. É nóis.